Faustino Brasil Faustino, no Festa Popular Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas E sem você eu nada sou Oh Tânia Tânia, meu grande amor Tânia Tânia Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Oh Tânia 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 Faustino Brasil Mais um